Então pessoal, quando você recebeu o e-mail do patch, ele vai ter aqui duas opções para você baixar. A opção 1 que é a Mediafire e a opção 2 que é a opção no Mega. Você não precisa baixar das duas opções, porque ambas tem o mesmo arquivo. Você pode baixar da opção 1 ou da opção 2. Fica a seu critério, de acordo com o estado pode ser que a opção 1 seja maior para você, seja mais rápida ou a opção 2. Vou mostrar para vocês como é que baixa da opção 1. Clica aqui no Mediafire, abrir o site, você vai clicar aqui nessa opção aqui, Download. Na hora que você clicar aqui em Download, bem embaixo logo já vai começar a ser feito o download, vai começar a baixar para o seu computador. Na opção aqui do Mega, abrir o site, você vai clicar na outra opção aqui, Fazer Download também. Quando você clicar nessa opção Fazer Download, o arquivo já começa a baixar para o seu computador. Praticamente em todos os computadores, quando você faz o download de um arquivo, ele geralmente salva na opção Downloads do seu computador. Aqui já é uma pasta que já foi baixada, vai aparecer dessa maneira. É necessário que você tenha o programa Wiha no seu computador. Você tem que ter o Wiha no computador, se você não tiver esse programa aqui, o Wiha, você não vai conseguir fazer a extração do arquivo. Se você não tiver no seu computador, é só você digitar no Google esse nome aqui, o Wiha, e baixar novamente lá, baixar esse programa que vai dar certo. Já deixo duas resoluções de problemas aqui para vocês. A primeira, o Wiha de vocês tem que estar atualizado, tem que ser um Wiha atual. Se você vier aqui na opção de extrair o arquivo, que eu vou fazer já já, e der problema de arquivo corrompido, ou arquivo danificado, ou formato desconhecido, você tem que baixar novamente o arquivo. No caso, primeiramente você atualiza o seu programa Wiha, e depois você vai e baixa de novo a pasta WPS. Mas lembre-se de apagar antes do seu computador a pasta que foi baixada antes que a pasta anterior que foi baixada, que está corrompida, que está com problema. Então, repetindo, baixou o arquivo, deu problema de arquivo em formato danificado ou desconhecido, ou então, arquivo corrompido durante a extração, que é o próximo passo que a gente vai fazer, você tem que atualizar o seu Wiha, apagar do PC a pasta errada, que você baixou a pasta corrompida, e baixar de novo o nosso patch, viu? Outra coisa aqui que eu vou deixar logo aqui para vocês, o tamanho do arquivo. O tamanho do arquivo, ele vai diferir, ele pode aumentar, pode diminuir, de acordo com novos patches que vão saindo, ele pode tanto aumentar quanto diminuir o tamanho do arquivo. Então, não seguir lá para o tamanho do arquivo, seguir apenas para fazer os processos corretos que eu vou descrever aqui. A extração tem que ser, sempre acontecer, sem dar nenhum problema, e para extrair é o seguinte, você clica com o botão direito na pasta WPS, se o seu Wiha estiver em português, vai aparecer a opção extrair aqui, se o seu Wiha estiver em inglês, vai aparecer a opção extract hair. Você vai clicar nessa opção, vai começar a ser feita a extração. Então pessoal, a pasta WPS aqui já extraída, né? Já terminou aqui a extração, você vai clicar nela com o botão direito, vem na opção copiar. O seu pendrive já colocado no seu computador, você vai aqui, você entra dentro do pendrive, aqui eu estou dentro do meu pendrive, clica aqui fora e vem na opção colar. Imediatamente os arquivos já vão começar a ser colados para dentro do seu pendrive. Pronto, eu me adiantado no vídeo, a pasta WPS aqui já está dentro do pendrive, né? Já foi copiado para dentro do pendrive e eu deixo uma observaçãozinha. Para funcionar, entrando dentro da pasta WPS já tem que estar os arquivos dentro. Se você entrar dentro da WPS, dentro da pasta WPS e tiver outra pasta WPS aqui, não vai funcionar. Você tem que deixar só uma pasta WPS e os arquivos dentro, não pode ter pasta WPS duplicada. Uma WPS dentro de outra WPS. E o nome dessa primeira parte sempre tem que ser desse mesmo jeitinho aqui, não pode alterar. Feito isso pessoal, vamos agora para o videogame. Então amigos, já aqui dentro do jogo PES 2021, vocês vão aqui em configurações, depois em gerenciamento de dados salvos do aplicativo, em dados salvos no armazenamento do sistema, excluir, entra dentro do jogo PES 2021, e aqui vai ser o seguinte, algumas pessoas podem ser que esteja esse arquivo aqui, dados de sistema, outras podem ser que não tenham. Isso não vai fazer diferença, o nosso foco aqui é apagar o arquivo dados editados. E caso você também tenha um arquivo backup de dados editados, ele também terá que ser apagado. Resumindo, caso você tenha um arquivo dados editados, apague ele, e se você tiver backup de dados editados, também apague ele. Se estiver com jogo novo, você provavelmente não vai ter nem os dados editados, nem dados de sistema, nem nadinha aqui. Se não tiver, é só pular para a próxima etapa. Mas caso tenha, sempre tem que apagar dados editados e backup de dados editados. Selecionei aqui os dados editados, já que eu não tenho o arquivo backup de dados editados, vou aqui na opção excluir. Só dá o ok que o arquivo vai ser excluído. Dando continuidade aqui, agora nós iremos entrar dentro do jogo. Então pessoal, aqui dentro do jogo aqui de vocês, né? Dentro do nosso jogo. Para quem não tem o arquivo dado de sistema, vai aparecer aqui ainda para criar os dados de sistema. Selecione português do Brasil, controle padrão. Aqui você escolhe se quer usar a analógica ou a cruzinha. Depois só dá o ok. Questão de brilho. Relaciona ao Brasil. Aqui está um segredo, né? Se isso aqui aparecer para você, você vai ter que abrir essas três opções, como se fosse ler, né? Como se estivesse lendo as três, depois marcar em concordo com mencionado e na opção aceitar. Lembrando, isso aí só vai aparecer para quem está entrando pela primeira vez no jogo, né? Isso aqui é a criação dos dados de sistema. Pode ser que para você não apareça. Aqui dentro do jogo, só um instante. Iremos agora aqui, na primeira etapa dentro do jogo aqui, né? Aplicar atualização ao vivo. Você vai ter que deixar essas duas opções aqui do quadrado marcado, viu? E depois só dar o ok. Irá perguntar se você desejar criar o arquivo de edição. Você coloca em sim. Arquivo de edição foi criado. E a atualização vai começar a ser aplicada. Perguntou se você deseja substituir os dados. Você vai na opção sim. Pronto, atualização ao vivo, aplicada. Entra agora aqui, ó. Menu editar. A gente vai entrar agora no menu editar. Pode ser que dê um erro para você em lista de imagens carregando. Vai dar não encontrado. Vai dar algum erro. Isso não tem problema, viu? Você pode continuar o procedimento normalmente. Algumas pessoas quando entram aqui dá lista de imagens não encontrada. Algo assim, isso não influencia. Primeiro passo aqui é, opção importar, exportar. Coloque aceitar. Vai aqui em apagar imagens. A opção aqui é apagar imagens. Você vai abrir cada slot desse aqui e nessa opção aqui, ó. Selecionar apagar todas as imagens e dar o ok. Caso você venha aqui nessa opção e você não tenha nenhuma imagem a ser apagada. É só você pular para a próxima etapa que eu vou mostrar daqui a pouco, viu? Mas sempre veja cada slot desse aqui de imagem duas vezes. Porque às vezes você entra a primeira vez e fala, não tem nenhuma imagem. Mas quando tu entra de novo já aparece a imagem. Um bug do jogo, né? Então sempre bom que você veja cada slot desse aqui de imagens duas vezes. E sempre tem que apagar. Veja duas vezes se você tem ou não para apagar. E a quantidade aí sempre vai variar também. A cada patch que for instalando, de acordo com o videogame, com o arquivo salvo no seu videogame. Essa quantidade aqui de imagens vai ser apagadas em cada parte dessa. Pode aumentar ou diminuir. Foto de técnico. Apagada também. Imagens de estádio apagadas. Pronto. Cada slot desse aqui, de todos os slots aqui eu já apaguei. Lembrando que se você achar que não tem nenhum, é bom verificar duas vezes cada, viu? Dando continuidade agora. Agora a gente vai aqui, ó. Importar time. Se você está instalando um patch pela primeira vez, ou em alguns jogos, né? Não é em todos. Pode aparecer isso daqui, então eu vou ensinar como resolve. Você marca essa opção, vem em acessar, configurações detalhadas. Caso apareça pra você. Se não aparecer, não tem problema. Aqui é só ir dando sempre o ok. Está sempre dando o ok aqui em confirmando. Só ir apertando o x e dando o ok. É um tutorial da Konami aqui, que ela ensina como é que você faz pra instalar, pra importar times, né? Pronto, pessoal. Se aparecer pra você, é só fazer isso. Caso não apareça, é só seguir já dessa parte aqui. Aqui também está o segredo. Você vai selecionar todos os times da letra A. Está em ordem alfabética, ó. Todos os times da letra A. Até os times da letra A. Deixa eu ver se dá tempo de chegar lá. Todos os times da letra A. Até os times aqui, ó. Da letra H. Você vai selecionar todos, ó. Todos os times da letra A. Até o último time da letra H. Esse último time aqui é o Trav Spore, né? Pode ser que daqui a uns dias esse último time muda. Mas sempre guia por isso. Seleciona todos os times da letra A. Até a letra H. Vão entrar diversos times aqui. Entre estes aqui. Que vai ficar entre os times da letra A e da letra H. Vai entrar muitos times mesmo. Ou seja, não se baseie por isso aqui, então. Basta você procurar o primeiro time lá da letra A. E selecionar até o último time da letra H. Como eu já falei pra vocês. Esse último time aqui da letra H pode mudar. E o que está no meio também vão selecionar os novos times futuramente. Mas sempre seguir esse padrão. Depois vai acessar configurações detalhadas. Marca só essa caixinha aqui de baixo. Viu essa caixinha aqui, ó. Importação de arquivo de imagem mesmo nome. Marca só ela. E dá o OK. Os arquivos vão começar a ser importados. Caso você comece a fazer essa importação e dê um problema, erro no carregamento. Você vai ter que esperar dar erro em todos os times. E depois é só voltar e fazer esse procedimento aqui de novo. Selecionar da letra A até a letra H. E colocar pra importar aqui aí vai dar certo. Vou dar uma adiantada no vídeo. Pronto, amigo. Já deu aqui importação de dados concluída. Aqui eu vou sendo salvo. Vamos entrar aqui de novo aqui, ó. Vamos mais uma vez aqui, ó. Em importar time. Vamos entrar aqui. Apenas o pendrive. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai selecionar do primeiro time com a letra J até o último time aqui que aparecer. Sempre selecione do time com a letra J até o último que aparecer. Mais uma vez eu repito pra vocês que esse arquivo vai crescer muito. Vai ter vários times aqui no meio. Não leve isso em consideração. Sempre leve em consideração apenas esse padrão aqui. Selecione do primeiro time com a letra J. Primeiro time com a letra J até o último time que aparecer lá embaixo. Feito isso. Volta aqui em acessar configurações detalhadas. Vamos ter que marcar agora as duas opções dos quadrados, viu? Importar elencos e importar também imagens. E dar o ok. Os arquivos vão começar a ser importados. Pode ser que demore, pode ser que seja rápido. O arquivo sendo importado, eu vou dar uma adiantada no vídeo. Importação de dados concluída também nessa segunda etapa nossa de instalação de times. A gente vai... Próximo passo aqui agora, pessoal. A gente vai importar competição. Entra aqui em importar competição. Dá o ok. Acesse o seu pendrive. Aqui é uma observaçãozinha. Os nossos arquivos de competições estão com nome. Mas pode ser que nas próximas edições a gente substitua esses nomes, coloque outros nomes. Ou então a gente pode até colocar números. Um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante. Ou seja, não leve isso aqui em consideração. Agora está nomes, mas futuramente pode virar números. Para fazer importação de competição é o seguinte. Aperta quadrado. Para selecionar todos os arquivos. Você vem aqui em acessar configurações detalhadas. E tem que marcar essa opção aqui. Se não marcar essa opção não vai dar certo. Feito isso é só você dar o ok. E esperar que os arquivos vão começar a ser importados. Vou dar mais uma adiantada no vídeo. Pronto. Competições importadas. Dá o ok aqui. O próximo passo agora. Iremos aqui em estrutura da competição. Número de participantes. E agora você vai configurar aqui. O Bundesliga irá ficar no número 18. São 18 times. Liga Uruguaya irá ficar 16 times. Mais para frente pode ser que a gente substitua essa Liga Uruguaya por Liga do Equador. Liga do Peru. Vai ser de acordo com a formação da Libertadores. Mas sempre nessa configuração do meio sempre vai ficar 16 clubes. Então se você pegar um pet, você pegar um pet mais para frente, você acabou de pegar um pet, não é mais Liga Uruguaya, Liga Equatoriana ou Peruana. Não interfere o nome da Liga, mas sempre vai ser 16 clubes aqui. E na Jota League, 18 clubes. Voltamos aqui. Iremos agora na estrutura da competição mesmo, só que na opção Europa. Vamos organizar aqui as Ligas. A gente vai andar entre as Ligas apertando R1 e L1 no controle. Para poder mudar. Para organizar a Bundesliga. Vamos aqui selecionar o time Partizan. Trocar pelo Bayern Leverkissen. Selecionar o Bayern de Munique. Para selecionar é só apertar o X, pessoal. Selecionar o Bayern de Munique. Trocar por esse time aqui, CR, Vena, ZV, ZDA. Trocar o Lillistro 1 pelo Schalke 04. Assim a nossa Bundesliga vai ficar completinha. Só você olhar por esse vídeo aqui. Se quiser dá para dar um pause e você olhar certinho como é que a nossa Bundesliga vai ficar formada bem completinha. Próximo passo é salvar o patch. A opção salvar. Vai perguntar se você deseja substituir os dados. Você coloca sim. Sim, novamente. E assim o nosso patch está salvo. Saia do menu editar que eu vou ensinar agora outro algo importantíssimo para vocês. Vem aqui em parte da local. Aqui você pode colocar sim. A opção sim. Quando você entrar aqui. Automaticamente a atualização viva está ligada. Essa atualização ao vivo aqui é diferente daquela atualização ao vivo que a gente aplicou no início lá do jogo. Aproveito logo para deixar aqui para vocês uma dica. A atualização ao vivo que a gente aplicou no início do jogo. Ela só pode ser aplicada durante a instalação do patch. Se você aplicar ela depois. Em outro momento você vai perder o seu patch. Aquela lá que eu apliquei no início do jogo. Essa atualização ao vivo aqui do menu amistoso. Quando você entra ela já está ligada. E vou mostrar para vocês o que acontece com ela ligada. Vou selecionar aqui Grêmio e Palmeiras. Com a atualização ao vivo os elenques ficam assim ó. Totalmente errados. Você tem que fazer o que? Apertar R3. Apertar aqui ó. Analógico direito né. E vir na opção desligar atualização ao vivo. Agora vai estar com os dados do patch. E os elenques vão estar devidamente atualizados. Deixo outra dica aqui para vocês. Elenques novos em times licenciados como Flamengo, Corinthians. Que já vem com dois ou três uniformes. Sempre o uniforme novo que a gente consegue colocar é só no uniforme 4. A gente não consegue tirar o uniforme 1, 2 e 3 porque é licenciado. Apenas no Xbox e no PC isso é possível fazer. Para quem quer jogar com dois controles. Lá no e-mail em resolução de problemas. Eu vou deixar um item lá. Ensinando para vocês como é que faz para jogar para dois controles. Tem que assistir esse vídeo. Ensinando como fazer configurações para jogar para dois controles. E também sempre desligar a atualização ao vivo. Então é isso pessoal. Obrigado aí. Espero que vocês estejam satisfeitos com o patch.